Agora eu vou ficar aqui que eu vou escolher, mano. Eu vou escolher de novo a boneca do Ash aí, fudeu. Irro da puta, no Carrara. Agora a D.O.I. vai escolher, mano. Relaxa, relaxa. Essa Bangalore é boa, essa... Qual que é, qual que é a Bangalore? Eu vou escolher, escolher, escolher. Apex Legends deu RT em... Deu RT não, comentou a live, ela pode estar assistindo agora. Aí, ó, não passa vergonha não. O Apex, mano, eles comentaram mesmo? Aham. Caralho. Aqui é profissional, que é jogador pro player, mano. Pro player. Ô Eduardo, você vai cair separado, mano? Não, ele só sai pra cair mais rápido. Meu Deus, Sadcore, a gente sabe mais do que isso. Vamo cair aqui, ó, na direita, mais pra direita. Mais pra direita possível. Cai mais pra direita possível, gente. Beleza. Eu vou cair nessa aqui, ó, vou cair nessa parte. Porque tem cara caindo, né? A gente pega e... Tem dois cara caindo ali embaixo ali. Colete pra caralho aqui, pra quem não tiver. Colete o quê? Um. Mais fodido. Mano, não tô com arma ainda. Eu vou subir aqui... Se drop, eu tô com aquela pistola que é tipo a 12, tá ligado? Não troca ainda, eu vou subir... Eu vou ir aqui no lugar aqui do lado. Mano, você tem cara pra caralho nessa... Não acha uma arma, velho, que coisa louca. Olha isso, não tem arma no jogo pra mim. Onde você tá, filha da porra? Você quer uma SMG? Toma aqui, gente. Eu tô aqui em cima, aqui em cima. Toma aqui uma SMG. Mano, eu só tô com ba... Mano, que incrível, eu nunca tinha visto isso. Eu entrei tipo em quatro casas e não tem arma. Pega aqui, pega aqui, eu te dropo aqui. Não, não, essa casa vai ter, essa casa vai ter aqui, ó. Não, eu acho que eu já lutei, velho. Não, eu pego o resto. O que tiver, eu pego. Mas não tem nada, não tem nada. Toma aqui, toma aqui, Shinin. Toma aqui. Pega aqui, pega aqui, ó. Só tem essa arma, velho. Eu tenho SMG aqui pra você. Foi, foi, foi. Toma aqui, Shinin. Essa daqui, ó. Eu não tava sabendo dropar, velho. O que é Shinin? O filho da puta, velho. O cara pegou a minha bala, minha única bala. Eu não tava sabendo dropar, velho. Tá bom essa arma? Eu não sei, não consegui ela. Ela é boa? Mas tem cara mesmo. Olha, ela é boa, mano. Mano, foi muito bom. O Anticor, toma aqui. Ele ficou passando a mão no corpo dele, velho. O que deu pra premer o bagulho? O Anticor é muito imbecil. Ele é um pouco imbecil, velho. Ele é um pouco imbecil, velho. Ele é um pouco imbecil mesmo. Ah, só eu que sou muito, então. Não mira pra caralho aqui, velho. Não, Dodô, você... Você tem um problema. Você tem Tourette, Dodô. Eu tou, né? Isso é verdade, isso é verdade. Eu tenho pra mim. Eu acho que você tem, velho. Mano, só um pouco. Você tem vontade de dirigir na boca, às vezes? Às vezes eu tenho, mas não o seu dia inteiro. O Eduardo só fica vendo pornô da Adair de Hot, mano. Esse punheteiro do caralho. É punheteiro não. Eu já vi ela pessoalmente. Não viu ela pessoalmente ser o mentiroso do caralho. Vi sim, pergunta ela. Não viu, não viu. É impossível. Por que você não acredita em mim? Porque ela não mora perto de você, velho. Ela mora aqui em São Paulo, velho. Mano, não faz sentido nenhum a Adair de Hot te encontrar, sabe? Não faz sentido nenhum. Como assim? Mano, olha onde você mora, meu irmão. Mas eu encontrei ela quando eu fui na BGS. Você não foi na BGS, filha da p... Não, ela foi pra BGS, mas ela não encontrou o imbecil aí nem fudendo. Mano, é porque eu fui na de 2017, velho. Eu nem te conheci ainda. O seu cu gigantesco aberto e sangrando, velho. Caralho sangrando, é pesado. Oh, I don't know if I use this Arnie's. Será que um dia eu vou ter uma morena pra cuidar de mim à noite? Será que um dia eu vou ter uma loura? Nunca vai ter uma loura. Eu quero ter uma careca, loura, morena, careca, meruda. Nem de ficar e nem de transar, velho. Nunca na minha vida. Eu já fiquei com uma loira. Só com morena, mano. Tipo, loura nunca. Vou falar a verdade. Eu já peguei todos os tipos de mulheres. Eduardo, você já pegou tudo. Ó, Eduardo, não. Até os homens. Não, não peguei não. Vai dar selinho, Eduardo, corre. Nossa, eu dei selinho do Eduardo, mano. Que a porra da boca toda molhada. Meu Deus, você, né? Eduardo, pergunta pra qualquer um da festa, velho. Todo mundo pode confirmar. Todo mundo. Meu Deus do céu. Eduardo não sabe dar selinho, velho. Ah, meu Deus. Claro, selinho é igual beijar. Beijar eu sei. Selinho é bem mais fácil, tá ligado? É igual beijar, beijar eu sei. Você fica falando isso no celular que as meninas... É virgem, tá ligado? Não, elas vão querer saber se é verdade, Dudu. É assim que você tem que fazer. Ah, é isso aí. Caralho. Você fala assim, ah... Eu não vou falar se é verdade não. Vem aqui e experimente. É mesmo, mano. Tem que experimentar. Que legal. É porque a minha boca, galera, é... É muito hidratada. De porra, menina. O Dudu já fez soruba. Que? Não, eu nunca... Nunca fiz mais de uma, não. É porque perguntaram aqui. Pedi a virgidade esses dias. Perdeu. Uma semana atrás. Perdeu? Perdi. Caralho, e agora? Como é que eu acho ela? Como assim? Ué, você perdeu? Fica tirando foto com um monte de menina pelado deitado na cama, tá ligado? E manda pros amigos. Manda mesmo, ele manda mesmo. Ele manda mesmo. Ele manda mesmo, esse é o foda. Pior que as meninas ficam doidas pro meu sexo, velho. Seu sexo feminino? Mano, eu não sei se eu rio ou se eu só dou um fogo na sua cara, velho. Ai, meu Deus. Não é pra... É umas gama, tá ligado? Eu sei fazer de um jeito que ninguém... Ó os cara aqui, ó. Calma aí, calma aí. Deixa o ticket... Mano, eu sou muito machucado. Tô falando sério. Tipo, tá machucado pra caralho todos os dois. Tô morto. Vou usar bagulho. O cara atirando em mim. Tem cara aqui na esquerda, mano. Na esquerda aqui. Tava aqui embaixo, tava aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo. Então o cara correu. Matei... Farroupou minha kill. Seu cu, dei todos os tiros nele. Faltou amigo deus, mano. E esse pai... Esse cara que tava na esquerda aqui, ó. Fala aí, ó. Vai em cima. Vou pegar ele. Tô ficando sem bala. Tô ficando sem bala. Ele tá com a menininha do portal, mano. Ah, não. Ah, ele tá com o mirage. Menos 5, né? Ah, ele tá fudido, tá fudido. Menos 20. Só dá um tiro nele. Vai, hard. Vai, é seu. É seu, vai, hard. Vai, hard. Guarda de cor. Aee. Vicado da p***. Cober da hein. Foi eu, seu grupão acética do caralho. Não fui eu não, mano. Você, velho. Não era só um tiro não, mandei três estiros nele. Não, eu... Eu dei um tiro só nele. É isso que eu quis dizer. Annori nunca me dá a cura. Vai ficar lá luteando. Mais de Yeti. Eu draw, do far配 de mudança. Tem aqui dentro, pega aqui. Eu acho que tem. Eu quero munição dessa também. Onde que tá o outro corpo que a gente matou? Você pega a bala de raio? Eu tô pesquisando, tô com duas balas. Não pego, eu não uso esse tipo de arma. Oh, tem duas coisas que eu toquei que vocês podem usar. Tem bala de shotgun aqui também. Não, não, não. Vou pegar. Dá pra você, Chininho. Pega aí, ali atrás. A arma do cara tem skinner. Ai, ai, ai. Olha a safe. Ah, não. Abriram coisa aqui, abiram coisa aqui. Tranquilo. Ah, aqui ó. É o bagulho de veneno. Tem cara aqui dentro. Calma, calma. Eu vi que eu tô melado, cara. Tava sem vida. Tá morto, tá morto. Tá na onde? Morto. Sai daí, Chininho. Jogou veneno. Jogou mesmo. Tô fugindo com o meu... Matei um. Matei um. O Eduardo joga pra caralho. É só noção de jogo, porra. Tem um portal aqui. Alguém colocou um portal aqui, mano. Boa. Não, mas ele tava caindo no chão. Ainda tem cara. Mano, se vocês acharem... Eita! Não, isso aí é bomba de fumaça. É uma armadilha. Aqui, o cara aqui. Aonde? Aonde? Você consegue matar? Pode ser. Porra nenhuma. Aqui, pô. É só atirar, velho. Essa coisa é lenta demais, velho. Eu só quero aquela Shotgun, velho. Olha, eu tô com Shotgun lento, cara. Shotgun é ruim pra caralho. Quer trocar? Quer trocar comigo? Qual você tá? Tô com aquela rápida. Ah, não. É a mesma, porra. Filha da mãe burro. Animal. Ele que fala que tá... Ele tá pra caralho, filho. Que rápida, porra. Essa aí é a rápida. Animal mesmo, né, mano? Os caras se xingando. Um perto do outro, ó. Vou te dar a Kiss. Não é, velho. Ele taca melhor... É pior Shotgun. Melhor pra Nubia. Ó, tem mira grande aqui. Você não queria? Você tá jogando. Então você é a Nubia também, ó. Ó, o Care Pact tá chegando. Vamo lá. Eu vou ir com três, mano. Porque eu tô seco pra querer matar. Vem. Mano, qual que é essa pistola que você tava usando aí? Que você tava matando todo mundo? Wingman. Foda pra caralho. Foda pra caralho. Ela é muito foda, mas eu não tô com ela agora não. Tô com a flatline. A safe, velho. É verdade, é verdade. Não, não. Tem potência não. Vai sentindo de lá, não, mano. Ah, então foda-se. Não, não. Vamo entrar aqui, ó. Não, mas vamo entrar aqui. Depois a gente nem precisa ir lá. A gente já tá mó bem de item. Ah, mais ou menos, né? Tão que tão aqui. Ah, eu tô tranquilo. Eu vou entrar aqui dentro e morrer. Aí eu vou entrar pra safe, mano. Ai, toma-se. Ai, ai. Aqui. Aqui. Nas costas? Tô indo. Costas. Nossa, eu acertei o tiro. Tá muito machucado. Olha lá. Galera, vocês tão deixando ele me acertar, velho? O que é essa? Trinta. Tá com dez vidas, dez vidas. O cara tá morto aí. Tô foda-se. 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 Cuidado, Tini. Não vai fazer nada. Ah, fodeu. Vamo lá, Rard. Calma, calma. Ah, mano. Tô indo, tô indo. Aqui, Rard. Tá quase morto, Rard. Aqui, ó. Tô indo, calma. Aqui, ó. Atrás do Chininho, ó. Quase morto, meu pau, né? Meu Deus, Rard. Vai com a arma normal. Arma sem bala. Bora ferrar. Como é que bota o escudo na frente? Aqui, ó. Aqui, ó. Tô marcando ele, Chininho. Espera, tô usando o kit de Felix. Eu tô com um de vida. Beleza. Ele tá aqui, ó. Onde que eu tô? Ele vai me matar. Ele vai te matar? Não, não. Aqui, ó. Não vai nele, não. Vem pra cá, vem pra cá. Ele tá tomando de outros. Ó. Perdi meu escudo. Aqui, ó. Matado. Matado. Fudeu. Chininho, bora ali pra trás. Bora aqui, correndo, ó. Eu morri, eu morri ali, ó. Morri do lado ainda. Pega meu bagulho, pega meu bagulho. Pega meu bagulho. Vou pegar. Vou reviver você agora. Vai lá dentro. O cara é na sua frente aí, Guaxi. Dá pra ir agora. Calma, calma, não dá. Cadê, cadê? Cura, cura, cura. Ajuda aí, Eduardo, caralho. Eu tô. Ó o cara aí. Eu tô sem munição, velho. Precisava pegar a munição desses quantos. Munição de quê? Relaxa, relaxa. Eu vou pegar aqui, ó. Puta que pariu, velho. Peguei. Pegou, pegou? Óbvio, mano. Eu só gosto de ninguem, velho. Os cara que são uns lixo, filho da puta. Vai ter que vir aqui e beijar meus pés. Vou até reviver o Hardcore só de raiva. Ó os cara atirando, ó os cara atirando. Pode atirar. O cara é muito bravo, meu irmão. Eu tô vendo eles. Coloquei o portal. Vai, entra no portal. Entra pro portal do Hardcore. Vai, vai. Vamos reviver o imbecil. Cheguei, caralho. Ó, eu vou abrir as coisas aqui pra ver se tem coisa pra você, ó. Ó, capacete azul pra você aqui. Tem umas arminhas também. Bom que você já pega o drop aqui, ó. Se você quiser sniper. Cadê, cadê? Cadê? Aqui, ó. É, cara na montanha aqui, ó. No N, no N. É, botão do meio do mouse. Lá, lá, lá. Lá na casa, lá. É F que marca o Z. Eu já marquei, já marquei. Ó lá, marquei o inimigo. Marquei, marquei. Eu tô sem arma, tô sem arma. Estou ali. Morta. Falta a amiga retardada. Nossa, aqui. Ai, ai, ai. Nossa. Morta, vamo. Não dá cara não. Cara aqui, ó. Cara aqui, ó. Cara aqui comigo. Aonde, onde? Dois. Dois, 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 dois. Fugiu. Dois tá meio errado. Tinha dois, tinha dois. Ai, ai, tô tomando. Fugindo. Tinha dois aí, tinha dois. Fugindo. Matei um. Eu vou no soco. Matei. Boa. Tira da puta. Valeu. Mas boa, GG, galera. Cês tão jogando pra caralho essa porra, mano. Tem que treinar, mano. Tem um tempo, eu trabalho nessa porra, né, mano. Eu já falei, mano. Eu não gosto nem gamer e eu cargo nesse jogo. Quando cê matou? Até lá. Tchau. Tchau, tchau.